Os assessores do prefeito aí, ó, uma reclamação de empresários, funcionários e moradores da região da divisa que entra em Maringá e Paissandu. Qual que é a reclamação? A reclamação é que os motoristas de veículo não respeitam ninguém, estão andando voando pela marginal da 323 e eles querem que a prefeitura faça alguma coisa. Por exemplo, colocar um quebra-mola no meio do caminho para matar a corrida dos motoristas de veículo, já que o motorista não para de correr. Vamos ouvir o povo? Vamos ouvir os empresários? Coloca a reportagem no ar. Vamos ver. A velocidade permitida na via está lá, na placa, para todo mundo ver. Agora, respeitar esse limite nem sempre acontece. Aí, os acidentes são inevitáveis. Essa é a situação aqui da marginal da PR-323, onde eu estou agora. E como você vê por aí, alguns pedestres, eles cruzam essa parte também. Inclusive, a gente está bem aqui, perto de onde fica este local, que é o viaduto embaixo da PR-323. E para piorar a situação, aqui onde a gente está é um cruzamento também. Você vai ver que vai passar um carro neste momento, só que não é um cruzamento apenas de veículos, é também de caminhões que passam por aqui direto, que vêm pela marginal sentido Paysandu ou que vão sentido Amaringá. A reclamação dos moradores é justamente porque ninguém aqui está respeitando muito essa velocidade, esse limite de 60 km por hora. Essa é a principal reclamação. Será que existe algo que pode ser feito aqui no local para diminuir essa velocidade, para que os motoristas possam respeitar? A gente, vou até pedir para o Marcelinho virar agora para o outro lado, que lá embaixo a gente já consegue ver, tem vários caminhões vindo até esse local. Vou esperar eles chegarem aqui para mostrar para vocês de casa como é que fica difícil esse cruzamento aqui. Olha só então, os caminhões estão chegando aqui neste momento e pela marginal estão vindo alguns ônibus. O motorista teve que acelerar rapidamente para cruzar aqui, só que ainda assim não é uma velocidade tão alta. Então quem vem pela rodovia tem que vir em uma velocidade muito menor. Olha, os ônibus estão ali parados, um parou e o outro está vindo e agora tem mais dois caminhões querendo cruzar, um para um lado e outro para o outro. Olha só, três veículos grandes passando aqui ao mesmo tempo. Agora um caminhão vai acelerando um pouco mais rápido, porque já tem vindo um carro também do outro lado, que você não está vendo agora pela marginal, esse carro vai passar e tem outro caminhão esperando. Então esse é um cruzamento realmente bastante complicado. E se é assim, com velocidade baixa, imagina então se os motoristas abusarem por aqui. O Renato passa nesse trecho diariamente. Segundo ele, perto das seis horas da tarde a situação é bem pior. Como é que é que fica isso daqui? Ah, fica cheio de carro e tudo que é lado e o pessoal vindo de Maringá para Pai Sandu, retornando do trabalho. É um movimento bem intenso, é difícil para entrar. Perigoso? Muito perigoso, inclusive com vários acidentes aí. É constante acidentes. Preocupado, ele mesmo já verificou a possibilidade de instalar quebra-molas ali, mas foi impedido. Nós temos um protocolo de 2 de março de 2018. Já vai fazer um ano e até agora a prefeitura disse que é do DR, o DR disse que é da prefeitura e até agora não tomaram nenhuma providência. E aí nisso ninguém faz nada? É, ninguém faz nada, vai passando o tempo, acidentes ocorrem, é constante aqui os acidentes e até com vítima fatal já esteve aqui.